Olá, bom dia meninos do segundo ano. Vamos começar mais um vídeo-aula de inglês e hoje nós iremos falar sobre os animais do zoológico, né? Em um dos desenhos, animais do zoológico. E hoje nós vamos estar, em continuidade, a nossa última unidade da página 107, certo? A nossa última unidade, a página 107 da unidade 12, está se referindo aos animais do zoológico, né? Nós temos os vários animais dentro do zoológico. Confei-o aí no livro de vocês, vão acompanhando junto com a tia para poder fazer a leitura. Nós temos aí o primeiro, o golira, é isso. Nós temos o lion, nós temos o tiger, o elephant, a zebra, o hippo, o snake, a gírave e o monkey. Então, o que quer dizer o golir, né? Golir, quer dizer golira, né? Isso, nós temos aí o golira na nossa unidade 1. O que vocês irão fazer? Vocês vão fazer a enumeração de acordo com o número e vão enumerando cada animal que está aí dentro do quadro. O primeiro vai ser o golira. Você vai procurar o golira e vai colocar o número 1. O segundo, o lion, o lion, o lion, gente, quer dizer leão. Você vai procurar o leão e vai colocar o número 2. Tiger, é o tigre. Você vai procurar o tigre e vai colocar o número 3. O quarto, elefante. Você vai procurar o elefante e vai colocar o número 4. O número 5, o zíbro, né? Que é zebra. Você vai procurar o nome zebra e também vai fazer a enumeração e vai colocar o número 5. Ipo, né? Que é o hipopótamo. Também do mesmo jeito, vai procurar o número e vai procurar o animalzinho e vai colocar dentro do quadro. O 7 é o snake, que é a cobra. O 8, o jírave. E o monkey, que é o macaco. Tá? Vamos fazer a enumeração de cada um desses animais. Nós temos também a nossa página 108. Na nossa página 108, vocês vão circular os animais de Sue e Bob que era conhecer no zoológico. Então, quais foram os animais que a Sue e o Bob conheceram no zoológico? Foi a zebra, é isso? A gírave, o elephant e o monkey. Ou seja, esses animais, vocês vão circular os animais que vivem no zoológico. Tá certo? Então, vocês vão fazer o círculo. Na nossa página 109, o que vocês irão fazer? Vocês irão associar o número a cada nome. Primeiro, vocês vão escrever nessa listinha aqui embaixo, tipo fazendo o nome em forma de carigrafia. Primeiro, na letra A. Vocês vão procurar a letrinha A. E vai completar com o nome que está faltando. Primeiro aqui vai ser, no jantinho L, você vai colocar Lion. A letra O6, aqui no jantinho G, você vai colocar gírave. Então, vocês vão observar a letra e vai informar o nome do animal, observando que os animais estão aqui em cima. Tá certo? Fazendo a sua letra em forma de carigrafia. Na nossa página 110, vocês vão procurar o nome dos animais dentro da cruzadinha. Ok? Na nossa página 111, vocês vão fazer a separação dos animais. Primeiro, vocês vão escrever, observar que o nome dos animais estão todos aqui nesse quadrinho. Vocês irão repartir a cada animal, fazer as suas repartições. Primeiro, é o mais doméstico. Vocês vão procurar todos os animais domésticos e vão escrever aqui no primeiro quadrinho. O segundo um, os animais do zoológico. Vocês vão procurar todos os animais que vivem no zoológico e colocar no segundo quadrinho. E, por último, os animais da fazenda. Vão procurar todos os nomes dos animais que vivem na fazenda e vai colocar aqui. Tá certo? Na nossa próxima questão, vocês vão fazer a leitura de cada nome e pintar de acordo com o que está pedindo. Ó, clover, dogs, brown. Vocês vão pintar o cachorro, que é dog, né? Na cor, brown. Que cor é a cor, brown? É marrom. O próximo. The coin, black, age, white. Coin, gente, é vaca. Você vai pintar a vaca de black, que é preto, e o white, que é branco. Então, você vai pintar a vaquinha de preto e branco. Chloe, de ping, pink. O que vocês irão fazer? Vocês vão pintar o corpo de pink, na cor pink. Então, vocês vão fazer a leitura e vão pintar os animais de acordo com as coisas que está pedindo. Na nossa página 112, vocês irão escrever a cada casinha de cada animal, vocês vão escrever quem é que habita nele, ou seja, quem é que mora em cada casinha desses animais. Aqui no ninho, será que quem mora no ninho é o bird, não é isso? Que é o pássaro. Aqui, quem que dorme nessa cachotinha é o cat, que é o gato. Aqui dentro do aquário é o fish, que é o peixe. E dentro da casinha, que é o dog, que é o cachorro. Então, vocês vão escrever o nome dos animais relacionados a cada casinha. Na nossa última página, que é a página 113, vocês irão só fazer a leitura dos animais, do zoológico que vive no mundo. O zoológico que vive no mundo inteiro, né? Aqui em San Diego, temos um zoológico. Na Atlanta, também temos outro zoológico. Becolana, também. Taunga, também tem outro zoológico. Chinapoli, também. E o Emiratium, também tem outro zoológico. Aqui são os zoológicos devolvendo o mundo inteiro. Então, Vinícius, vocês vão fazer a atividade do livro de vocês da página 107 até a página 117. 107 a 117 do livro de 3º ano. Então, vocês vão fazer a última página. Vão pegar o livrinho de vocês quando terminar toda a tarefa do livro. Vão pegar o livrinho, vão levar para a escola. Vão deixar lá para eu corrigir. Tá certo? Vão deixar na escola que a gente vai fazer a correção do livro todo. Tá certo? Então, nós encerramos aí a nossa última unidade, né? Os nossos assuntos do nosso livro. Fizemos hoje a nossa última videoaula. É isso? Então, no próximo ano, com fé em Deus, nós estaremos juntos. Todo mundo junto, novamente. Retornando-nos da nossa sala. Junto com vocês na sala de aula. Tá certo? Então, ficamos aqui. Um abraço a todos. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Um beijo a todos vocês. Bye, bye.